Olá pessoal e nova testemunha aparece no caso do MC Kevin. Essa testemunha veio com fatos reveladores pessoal. Essa testemunha acusa MC VK de ter incentivado MC Kevin a pular do prédio onde ele estava junto com uma modelo. E além disso, essa testemunha afirma que Jonathan, amigo de Kevin, estava realmente no quarto já que ele nega isso até hoje. E além disso pessoal, essa testemunha também acusa VK de ter negado socorro a MC Kevin no momento da sua queda, que estava tentando se segurar com apenas um braço e pedindo a todo momento ajuda ao seu melhor amigo VK, mas que foi negado. E ele acabou caindo e consequentemente falecendo. Essa testemunha estava no prédio ao lado e disse ver tudo o que estava acontecendo no exato momento da queda do MC Kevin. Vamos assistir o trecho da entrevista em que ele acusa VK. O MC VK estava incentivando o Kevin que era para se pendurar naquele local que chamava para pedir que o VK lhe dasse. O MC VK estava no pular do MC Kevin. O MC Vk estava no pular do MC. Mas ele foi para se botar do MC Kevin e se sentiremente para o MC. O MC VK estava no pular do MC. Obrigado.